Será que vai dar? Teoricamente, desde que o freio independente da locomotiva aguente. Continuamos trazendo ao vivo a cobertura desse evento direto da cidade de Stanton. Equipes de emergência de monte não ocuparam esse perigo. Aqui é da polícia, sai! Obrigado, vocês vejam isso aí, é uma medida de segurança. DROGA! Frank! Oi, oi, eu tô ouvindo, tô ouvindo! Perdemos os freios! Parece que os freios romperam. DROGA! Uma fumaça imensa! Frank! Frank, você está bem? Eu tô aqui, Will. O que que houve? Ganhamos velocidade de novo! Ainda dá pra diminuir? Estamos quase na curva! Os cilindros estão superaquecidos. Não sei se os freios de mão têm força pra parar esse trem. A velocidade está aumentando rápido. Tá bom, segura o freio independente. Eu te falo o quanto. Não sei se você está construindo isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Elevada e estritamente classe 2, velocidade restrita a 24 km por hora. O impacto com pelo menos 3 desses prédios abaixo será inevitável, como também contato com todos os tanques de combustível situados aqui. Will? Will! Estamos bem, mas estamos ganhando velocidade de novo! Will! Estamos chegando na curva! Prepare-se! Will! Segure o freio independente! Segure o freio independente o máximo que puder! O que é que nós vamos descarrelar? Não temos escolha! Will! Aguanta firme! Freia! Freia, de novo! Aguanta! Tudo bem, Frank! Conseguimos! Conseguimos! Passamos pela curva! Eles conseguiram passar pela curva em estenda. O 777 conseguiu passar pela curva de estenda. Isso! Mas os problemas ainda não acabaram. O 777 está ganhando velocidade, está fora de controle e tem de ser descarrilado. Frank Barnes e Will Paulson serão vítimas de um dos maiores desastres ferroviários da história. Parece que Frank Barnes está usando todos os recursos que tem... Se forçando agora para chegar na frente do 777. Estamos a noventa e seis e vamos chegar a cento e vinte e oito logo. Não vai conseguir. Parece que a distância entre os carros o impediu. Vai para ele. Mas o trem continua rápido demais. Está a cento e vinte quilômetros por hora. Frank! Frank! Will! Temos um problema aqui! Acho que não vou conseguir! Ah, droga! É o Net! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! Alô! Ned e a Connie! Estou me ocupando no momento, Connie. Te ligo depois! Aie não! Nossa! Homeque de minoriais!